Olá, turma do quinto ano! Meninos e meninas aí de Feira de Santana, vamos agora para a nossa vídeo aula, aprender mais um pouquinho sobre Feira de Santana. Vamos conversar? Olha só, turma, nossa aula é de Ciências Humanas e nós vamos estudar sobre o comércio e os bairros de Feira de Santana. Hum, olhem só! Para começar, a Pró colocou aí, ó, uma imagem bastante divulgada aí nas redes sociais, a Pró já recebeu mesmo essa brincadeira, esse desafio, pelo zap. E a Pró colocou essa imagem aí para ser a nossa leitura do dia. Através das imagens aí, vocês conseguiriam identificar alguns bairros aqui pertencentes à nossa cidade, a Feira de Santana? Prestem aí bastante atenção, a Pró está propondo esse desafio. Observem aí as imagens e tentem identificar a quais bairros essas imagens, esses desenhos, estaria representando, ó. Vou dar um tempinho para vocês olharem e tentarem aí descobrir. E aí, já sabem alguns? Vamos lá? Olha só, esse aí, ó, representado aí pela figura do carro, corresponde ao bairro Brasília. E esse jardim com símbolo aí do cruzeiro? Jardim Cruzeiro. Esse caminhão aí tombado corresponde ao tomba. Um campo aí sendo limpo, né? Corresponde ao bairro? Campo limpo. Esse ponto aí no meio da imagem? Ponto central. Aí tem uma fruta, um pé com algumas frutas, uma árvore com algumas frutas? Mangabeira. E aí a imagem do cantor, né, Calvi Peixoto, representando o bairro aí, Conceição. Uma feira, um número 10, ali nos banquinhos, representando o bairro aí, Feira 10. Outro, representando aí um menino com o que nas costas? Mochila. E uma menina aí com os biscoitos queimados, uma bandeja, representando aí o bairro queimadinha. Conseguiram aí adivinhar? Conseguiram aí perceber entre as imagens aí o nome de alguns dos bairros de Feira de Santana? Olha, tenho certeza que vocês conseguiram aí adivinhar ou lembrar, não é? De alguns dos bairros que existem em nossa cidade. São muitos os bairros, né? Aí apareceu o nome apenas de 10. E a gente volta um pouquinho revisando lá sobre como Feira de Santana começou. Novamente, a Pró mostrando aí a imagem da Fazenda Sede, da Fazenda Olhos d'Água. Uma construção que permanece, né, em nossa cidade. É uma construção da sede da fazenda que foi adquirida por o Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa. E que serviu aí de ponto de parada para que os tropeiros se reabastecessem, comprassem os materiais, as coisas que eles precisavam, né, para se alimentar, para seguir viagem. E a partir disso aí se iniciou a feira e a comercialização de outros produtos também. E aí a gente observa que o município é fruto do desenvolvimento do território que antes era uma feira livre, né? E a partir do início dessa pequena feira que foi crescendo e ganhando importância, a cidade foi sendo construída, recebendo mais pessoas e passando pelo processo de desenvolvimento e urbanização. E a história continua. Aí tem uma imagem aí da feira, né, que acontecia no centro da cidade. Onde a gente pode observar aí toda a movimentação de pessoas e de produtos, trazendo aí grande relevância ao comércio de feira, para a própria feira, né, em relação à sua representação no território baiano, em relação às cidades vizinhas também. Essa feira inicial, que começou ainda na fazenda Olhos d'Água, né, ainda com poucos produtos, ela foi ganhando importância e foi sendo reconhecida como parada importante entre os tropeiros. Mas, a partir disso, outras pessoas começaram a fixar moradia, tanto para vender, né, e também as pessoas que vinham para comprar, pessoas da redondeza, não só os tropeiros. E a feira foi ganhando importância dentro da história de Feira de Santana e fazendo com que o nome de Feira de Santana chegasse aos mais diversos cantos, mesmo que distantes, né, em relação ao território da cidade. E aí, há apenas um século, em relação ao acontecimento das primeiras feiras, Feira de Santana passou de Arraial para a localidade mais importante da Bahia. E a Pró trouxe um vídeo para a gente observar aí, ó, a Feira de Muitas Feiras. Como a Pró já destacou, o nome Feira vem justamente, né, da importância que esse processo de comercialização de produtos teve em relação à história, ao início da cidade. E hoje, Feira, tem muitas feiras, porque as feiras continuam sendo um centro, né, um lugar de comércio ainda muito presente na realidade da cidade. Apesar de ter diferenças em relação às feiras grandes, né, que tomavam o centro, que tomavam as ruas, mas elas ainda continuam sendo atividades econômicas importantes realizadas no contexto social da cidade, né, na convivência das pessoas, nos produtos que oferecem, em todos os aspectos culturais também, que a própria feira traz, por trazer pessoas de outros lugares para vender seus produtos, por trazer pessoas de outros lugares para comprar também, né, os produtos, e acaba fazendo com que exista uma movimentação muito grande. Não só de dinheiro, né, não só econômica, mas também cultural. Vamos lá, de olho no vídeo. Esse vídeo se chama aí, ó, As Feiras de Feira. Cores, cheiros, texturas, sabores, tudo isso compõe o cenário de uma feira linda. Nelas, pessoas reais são os personagens principais e se misturam à energia exalata pelo que se vende e compra ali. Em Feira de Santana, as feiras livres foram elementos fundamentais na sua história e foram surgindo e se desenvolvendo juntamente com a cidade. Ao passar dos anos, com crescimento e constante modernização, a tradição das grandes feiras livres foi se perdendo aos poucos. E o que antes era uma grande atração se tornou um detalhe do cotidiano. Pensando em recuperar essa memória, surge a ideia de registrar as principais feiras livres de Feira de Santana. Em cerca de 30 fotos, expostas na décima edição da Feira do Semiárido, Ney Rios busca retomar algo perdido com o tempo. Olha, é um pouco de resgatar a história da cidade. O próprio nome Feira de Santana tem origem nos boiadeiros que por aqui passavam e que se formavam aquelas feirinhas exatamente para atender a essas passantes por aqui. Acabou tendo Feira de Santana. Portanto, a cidade tem muitas feiras dentro da Feira de Santana. E eu acho importante resgatar, registrar essas imagens para que a gente não perca essa memória da nossa cidade. Feiras importantes como as do Tomba, Cidade Nova e Senhor dos Passos, foram registradas num trabalho que levou pouco mais de quatro semanas para ser desenvolvido. Tamanha dedicação deu origem à exposição As Feiras da Feira. Dentro dessa ideia de feiras da feira, quais feiras eu fotografei, faltaram muitas feiras, porque em cada canto tem uma feira de feira. Em cada bairro que você vai, você vê uma banquinha vendendo frutas e verduras em cada esquina. Mas eu procurei fotografar pelo menos aquelas maiores, mais expressivas, por exemplo. as feiras do Tomba, da Cidade Nova, da Estação Nova, do Sobradinho, da Marechal de Eldoro, da Praça Bernardino Bahia, da Rua de Aurora, ali na Senhor dos Passos também. Portanto, eu procurei pegar essas mais emblemáticas. Precisei algumas vezes nelas, porque eu ia quando a feira, antes da feira, acontecer efetivamente, a feira do Tomba, Estação Nova, essas feiras são principalmente aos domingos. Então, eu ia num dia antes, em outros dias que a feira não funcionava, para registrar como era a cidade naquele ambiente sem a feira. E depois eu ia com a feira acontecendo para alteração naquele ambiente, como ganha vida a presença dos feirantes e dos compradores. A arte de fotografar exige um olhar sensível e apurado quanto à beleza que nem todo mundo vê. E foi isso que o fotógrafo Ney Rios retratou nessa exposição, A Beleza das Feiras de Feira. A beleza é você ver que as pessoas estão realizando a sua sobrevivência ali naquela feira. Ali você vê cores, você vê dores, você vê amores, você vê sentimentos. Na feira, você vê muitas coisas. E vê também o desejo das pessoas de manterem viva uma história da nossa cidade. Então, olha só, através desse vídeo, a gente consegue perceber, né, tudo que a Proja vem falando em relação à importância das feiras para a construção da cidade enquanto feira de Santana, né, fazendo parte da história, enquanto feira atividade econômica, mas também enquanto feira atividade cultural. porque as feiras trazem aí as suas contribuições em relação ao comércio, em relação à economia da cidade, mas elas trazem também a sua contribuição em relação ao enriquecimento da cultura faz parte da cidade. Então, é algo que deve ser reconhecido como importante para a história em diversos aspectos, né, tanto na questão histórica, na questão econômica, mas também relacionada à cultura e formação do povo de Feira de Santana. A Pro trouxe agora, através desse slide, né, a imagem de um mapa de Feira de Santana, onde é localizado aí, aparecem vários nomes de bairros importantes em Feira de Santana. São muitos os bairros que compõem, né, que organizam a cidade de Feira de Santana. No mapa aí não aparece o nome de todos, mas aparece o nome dos principais bairros que fazem parte aí da cidade de Feira de Santana. Mas como é que Feira de Santana se organiza? Feira de Santana conta com 13 regiões administrativas, sendo 5 no distrito sede e 8 correspondendo a cada um dos distritos. Então, existem aí regiões que concentram aí bairros e também as regiões administrativas relacionadas aos distritos que fazem parte da cidade de Feira de Santana. Dentro aí dessas regiões administrativas que compõem a cidade, não relacionando aí aos distritos, mas apenas os que estão na sede, existem vários bairros e aí são 99 bairros quando a gente soma todas as regiões administrativas. Mas aí existem dados que contabilizam aí às vezes mais do que esses 99, falando que Feira de Santana tem mais de 100 bairros. Isso porque dentro de um bairro existem ainda micro-regiões ou como se fossem micro-bairros, né, direcionados a um bairro maior. Mas assim, contabilizando os dados oficiais, dentro das regiões, dessas micro-regiões, eu consegui contar na tabela 99 bairros, somando aí os bairros existentes em nossa cidade. E aí o centro mais antigo é o bairro Olhos d'Água de onde surgiu a cidade. Hoje o centro da cidade está direcionado a outras ruas e outras avenidas, próximos também ao bairro Olhos d'Água, mas tudo começou, o centro em si da cidade começou a partir do lugar onde foi o primeiro bairro ali da cidade, onde se começou as primeiras construções relacionadas ao iniciozinho da história da cidade. Ao longo do tempo, foram surgindo outros bairros, porque assim, com a chegada de novas pessoas, a cidade começou a iniciar seu processo de urbanização, então novos bairros, novas construções foram sendo feitas, inicialmente, né, nas redondezas próximas ao centro, mas a partir disso se expandindo também para as outras extensões, porque hoje a gente observa o tamanho que é Feira de Santana, que às vezes para a pessoa se deslocar de um bairro para outro, demora às vezes mais de uma hora, né, para conseguir fazer esse deslocamento, diante do trânsito, diante da distância e de outras características que já compõem a cidade atualmente e coloca para que a movimentação da cidade já tenha, assim, essas demoras, né, porque Feira de Santana é uma cidade grande, eu acho muito interessante como a gente observa ainda aspectos de uma cidade interiorana, porque a gente observa aí pessoas ainda com uma relação com uma zona rural muito grande, não só em movimentação de pessoas que vêm para cá, né, de outras cidades, dos distritos, não, mas é comum a gente passar nas ruas de Feira de Santana e a gente ainda vê carroça, ainda vê gente andando a cavalo, né, que são características de cidades menores ou então de zona rural, mas apesar disso, apesar dessas características, a gente observa aí os aspectos relacionados às cidades grandes, que é a quantidade de carros no trânsito, os semáforos, a quantidade de pessoas se deslocando de um lugar para outro, andando, então existe aí um fluxo muito grande de pessoas, pessoas que moram em Feira, pessoas que visitam Feira todos os dias à procura dos serviços que são oferecidos pela cidade, nem só comerciais, mas também buscando médicos, né, serviços de clínicas, de atendimento, de outros tipos de atendimento, além das pessoas que vêm relacionadas aí ao trabalho, ao estudo também, pelo grande número de faculdades que a cidade tem. Então, existe aí toda uma movimentação diferenciada na cidade que vai se modificando no decorrer do tempo. E assim também foram com os bairros, né, a princípio um bairro, mas que foram dando origem aí a outros bairros para atender as necessidades de moradia e de urbanização da cidade. E aí, ao longo do tempo, surgiram os bairros Barroquinha, Minadouro, Dona Gébar, Aúnas, Ponto Central e Tomba, que são considerados os bairros mais antigos. Mas aí, o que é bairro, né? Quando a gente pensa em bairro, o que é bairro? Bairros são divisões geográficas das cidades repletas de particularidades. Podem ser classificados segundo a comunidade que os habita ou os elementos que os compõem. Então, existem aí diversos tipos de bairro, dependendo das atividades que são desenvolvidas neles ou dos próprios hábitos das pessoas que moram nestes bairros. Não existe uma definição decisiva, porque às vezes determinado bairro tem características de vários aspectos, né? A gente vai observar aí que existem três divisões de bairros que são mais comuns, com características mais comuns que a gente observa é algo acontecendo numa maior quantidade ou em maior evidência. E aí a gente observa a classificação colocando os bairros divididos assim, ó, em bairros residenciais, que são aqueles bairros onde predominam as residências, né? Que são utilizados aí para as pessoas em sua grande maioria, com casas, apartamentos, mas aí é um local onde as pessoas têm mais casas, né? Moram neste bairro. Então são chamados de bairros residenciais. A Pró colocou a imagem aí de uma foto, né? Ilustrando como seria aí um bairro residencial. Aí tem também os bairros comerciais. Os bairros comerciais são aqueles que têm características em evidência relacionada ao comércio. Então vão existir pouquíssimas moradias. E as construções, as edificações, elas vão ser relacionadas aí com o comércio, com a venda de produtos. Supermercados, farmácias, lojas de roupa, de sapato, lojas de imóveis. A gente observa bastante isso no centro da cidade aqui de Feira de Santana. onde quando a gente faz comparação, né? Com fotos antigas, a gente percebe um grande número de residências e hoje essas residências dando lugares a clínicas e a pontos comerciais. Então esses bairros, eles são chamados de bairros comerciais. Aí uma imagem, tá vendo? De uma rua com toda a movimentação de comércios e de pessoas que estão ali se movimentando pra comprar, pra vender, né? E tem também os bairros chamados bairros industriais. Que são aqueles bairros onde aí a concentração maior é de indústrias, de fábricas. Principalmente quando são indústrias grandes, fábricas grandes que precisam de um local adequado, distante, né? Do roteiro de pessoas passando, de carro passando. muitas vezes porque mexe com produtos que precisam ter um distanciamento dos grandes centros. E aí formam os bairros industriais onde a vizinhança vai ser formada ali por fábricas e também indústrias maiores. A Pro também colocou uma imagem pra ilustrar. O que a gente deve observar é que, assim, as características que fazem com que haja essa divisão entre bairros residenciais, comerciais e industriais, elas são características de destaque. Não existe um bairro inteiramente residencial ou só comercial, né? Os industriais até são mais fáceis de existir. Mas é uma, é como se destacasse essas atividades. Na maioria das vezes, os bairros, eles possuem aí atividades mistas. Então, eles misturam residência e comércio. Mas quando a gente define aí, ó, bairros residenciais, bairros comerciais e bairros industriais, a gente está falando das atividades que se destacam das principais atividades que acontecem naquele bairro. E aí, cada canto, uma história. A gente observa aí que o surgimento dos bairros, ele se dá por conta da necessidade de urbanização da cidade. As pessoas vão chegando e precisam de um lugar pra morar. então, o desenvolvimento dos bairros começa do centro, a partir do centro, né, nas redondezas do centro e depois se expande com o passar do tempo. Mas os bairros, eles surgem por motivos diferentes, né, com intenções diferentes e às vezes o início de um bairro se dá de um jeito ou outro bairro se dá de outro jeito. E é o que acontece aqui em Feira de Santana. dentre aí esses 99 ou mais de 100 bairros, né, existentes em nossa cidade, o que a gente deve perceber é que embora tenham bairros aí com histórias em comum, né, com o surgimento originado da mesma intenção, do mesmo objetivo, cada bairro tem sua característica, cada bairro tem algo que pertence somente àquele lugar. E cada bairro tem a sua história, né, tem de onde começou. A Pró trouxe aí, ó, pra contar um pouquinho a história do Tomba, que é esse bairro onde a Pró mostrou a fotografia aí. A gente vê ali a caixa d'água do Tomba, né, que é algo, assim, bastante divulgado em Feira de Santana, sendo até cartão postal um monumento importante, né, de referência pra cidade de Feira de Santana. A Pró trouxe ali a imagem também da feira, que é algo muito importante que acontece no Tomba até hoje e é referenciado como uma das feiras mais importantes aqui da cidade. E o que que a gente pode falar do Tomba? Como é que esse bairro surgiu? De onde ele apareceu? A gente já viu aí que o Tomba é um dos bairros mais antigos da cidade. Ele também é o bairro onde existe uma maior quantidade de pessoas. E aí ele... Ele tá localizado na zona sul da cidade, é o bairro mais populoso e inicialmente ele era apelidado preconceituosamente de Morro do Macaco, porque existia aí uma população pobre morando nesse bairro, existiam matas e as pessoas de uma certa forma com preconceito, não é? Colocaram aí esse apelido no Tomba. Mas o Tomba é interessante porque o Tomba recebeu esse nome. A gente viu lá no início da aula para colocar um carro tombado, né? Na imagem tinha um carro tombado para fazer referência à palavra Tomba. Mas conta a história aí que o nome Tomba surgiu por conta da ferrovia, do trem que aparecia, que passava por dentro da cidade e que passava por esse local. Nesse lugar, tinha algum problema nos trilhos e que o trem ele precisava ter cuidado ao passar por essa localização para não tombar. E aí, a partir desse processo, né? Ah, vai passar ali por onde o trem tomba. Vai passar por onde o trem pode tombar. Então, a partir dessa expressão que foi se popularizando e passando, né? Entre as pessoas, o lugar começou a ser chamado de Tomba. E é chamado de Tomba, né? Até hoje. Hoje o bairro tem um comércio muito forte, é um bairro independente. A feira é muito importante. Aos arredores da feira tem um centro comercial onde a gente pode encontrar diversos tipos de serviço, de bancos, de farmácia, de lojas de imóveis, de supermercados e vários outros produtos, né? Sendo oferecidos às pessoas que frequentam a feira do Tomba e o centro comercial do Tomba. outro bairro aí que eu trouxe algumas fotografias é o Casebe. O Casebe, ele é marcado inicialmente aí a sua história porque nesse lugar existia um armazém onde se depositava insumos, onde o governo depositava insumos, guardava aí produtos alimentícios a fim de abastecer a população. Então, esses insumos socorriam a população em tempos difíceis. E aí, no Casebe, existiam apenas dois prédios. O prédio da usina Itapetingui e outro que funcionava o prédio do governo, o armazém que se chamava Casebe, que quer dizer Companhia de Armazéns e Cilos do Estado da Bahia. E a partir dessas duas construções que existia no bairro, o bairro agora não é um bairro mais com essas duas construções, nem com essa intenção de armazenar os alimentos para a população, foi-se passando o tempo, mas se iniciou a partir dessa importância, desse histórico na cidade. Um lugar onde se existia um depósito de alimentos. E o nome Casebe na verdade é uma sigla para esse centro de abastecimento. outro bairro que a Pró trouxe as fotografias aí foi a Cidade Nova, que também tem a sua história, tem as suas particularidades, e tem a sua importância em relação à história dos bairros em Feira de Santana. A Cidade Nova foi o primeiro bairro residencial criado em Feira de Santana e surgiu justamente da necessidade em pensar diante do crescimento da cidade, diante da necessidade de se organizar moradias para as pessoas, se criou o bairro Cidade Nova. Então, foi o primeiro conjunto habitacional que depois foi transformado em bairro. E ele foi construído pela Urbis e atualmente também é autossuficiente porque ele tem um comércio forte, tem a Feira da Cidade Nova que também movimenta o comércio e movimenta a economia do bairro, com também com oferecimento de diversos serviços oferecidos aí pelo bairro e também com uma infraestrutura que faz com que as pessoas que moram nesse bairro possam desfrutar aí dessas condições aí de vida oferecidas pelo bairro. Tem uma curiosidade interessante em relação a esse bairro diante do quando ele começou. e as primeiras ruas quando o bairro foi construído pensando na questão de ser o primeiro bairro residencial, de ser o primeiro conjunto habitacional da cidade de Feira de Santana que as primeiras ruas receberam nomes de jogadores de futebol por conta da Copa de 1970. Então as primeiras ruas aí do bairro de Cidade Nova recebeu nome de jogador de futebol. Mas aí por que que a PRO trouxe aí a história desses três bairros, né? Pra gente pensar que assim foram três bairros que surgiram diante de propostas diferentes de necessidades diferentes assim como todos os outros bairros que existem em Feira de Santana. Alguns vão parecer com o surgimento do Tomba outros do Casebe outros vão parecer com a história da Cidade Nova mas assim o que a gente deve perceber é que cada bairro conta algo, né? As pessoas que moram nesse bairro dia a dia o cotidiano das pessoas que moram em cada bairro fazem parte da história fazem parte da construção daquele bairro e cada bairro conta uma história diferente conta lá no seu início e conta também naquilo que acontece nos dias atuais. Você conheceu então aí algumas histórias sobre os bairros de nossas cidades nossa cidade e a Pró tem aí agora uma pergunta pra você, né? Em qual cantinho de Feira de Santana você mora? A gente viu é que a cidade é dividida em áreas administrativas que estão presentes tanto na sede quanto também nos distritos, né? Correspondem aí ao espaço rural da cidade e eu sei que a Pró está falando aí pra alunos que moram nessas partes que fazem parte da sede e também que fazem parte dos distritos e que juntando tudo compõe Feira de Santana, né? Tudo faz parte do mesmo lugar. Qual cantinho de Feira aí você mora? Pensem aí pensem na atividade que a Pró de vocês ou o professor preparou pra que vocês respondam a partir das informações que a Pró passou aqui através da videoaula e vamos aí pensar, né? Na importância de cada cantinho de feira pra construção e constituição da cidade que a gente mora. Tchau, tchau! Até a próxima videoaula!